Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, mais um vídeo do varetão piratão com 240 cilindrada aí ó Carburadorzão X0350, é isso mesmo? X0350 aí ó Trouxe pra fazer revisão Hugo? Revisão dos mil né Aí rapaziada, revisão de mil quilômetros, já andou mil já? E fala pra galera, você tá usando pra dia a dia a moto? Vai ir pra fazenda, todo dia Vai ir pra fazenda ainda Trinta quilômetros de terra todo dia com ela Rapaz, cara é ruim mesmo hein, Crabão É ruim mano Trinta quilômetros Só põe só um filtrinho ali, só no carburador, só pra não entrar terra mesmo Aí na hora que eu acelerar mesmo, tira o filtro e pau É, pra acelerar, tira o filtro Aí rapaziada, ó Colocamos um ali em Ipiranga, ele pediu pra colocar mais um Formula Race aí pra proteger o motor Mais um Formula Race aí rapaziada, a Formula Race pra proteger o motorzinho Fez a limpeza no carbura, regulagem de válvula, tá tudo ok né Por mais que o motor tenha um barulho excessivo né Varenta é complicado né, comando brabo e tal Mas tá tudo no padrãozinho A motinha agora deu mais um ajuste no carbura Aí vamos ver como que o cliente vai se comportar com a mota agora né Que já passou os mil né Vamos ver quantos meses Já amaciou rapaziada, os mil, os duzentos e quarenta cilindrada Motor sem nada de vazamento Olha aí, filézinho Escapamentão KS Botinha zero Dá uma partida pra nós ver aí, Kleber Dá uma partida elétrica aí É, é Elétrica no pé Elétrica no pedal Aí ó Pega facinha rapaziada Aí ó Cópio o bagulho E gasolina aí rapaziada, gasolina Pô, o bachilha é gostoso né Cô, agora a gente tem que descobrir uma coisa O que tem de cavaliar essa moto será Eu acredito que tem de vinte e quatro a vinte e seis Vamos descobrir então Vamos pôr pra cima Estou ganhado com a vinte e quarenta cilindrada Estamos aqui na sala do dinamômetro Vamos colocar ela no rolo, rapaziada E vamos descobrir o que tem de cavalo E a última vez eu andei com ela na pista Não fiz nada, mas deu um rolezinho aí De 160km por hora Tranquilo, com uma vareta 160km por hora E aí, velocidade, né, Mirô? Aí, rapaziada, vamos pôr essa moto Aqui no dinamômetro E vamos ver aí se ela ultrapassa Os 20 cavalos Na gasolina Então é bom, vai dar uma voltinha nela Que ele acabou de dar uma ajustada no carburamento, rapaziada Aí, ó A coruinha de alumínio O varetão é forte, viu? A varetona ali é braba, doido Olha lá, rapaziada, ó É bagulho Cê é louco Ó o varetão vindo, ó Cê é louco Vamos ver que bicho vai dar isso aqui na mão, rapaziada Aí, crepão Vindo, vindo Vindo, vindo Vindo, vindo Vindo, vindo, vindo Deixa eu pegar aqui o botão De o liga e desliga, né, mope? Opa, o que que acha? Vinte e três cavazes Vinte e quatro Vinte e quatro Pô, vinte e quatro Pô, vinte e quatro Pô, vinte e quatro Pô, vinte e quatro Olha aí, rapaziada É, lã É Ah! Que coisa! rapaziada o gráfico dela está bonito é uma moto que rende porém não é aquela moto que tem um monte de cavalo que é uma moto dia a dia é um motor vareta na gasolina né mano não é um motor de corrida deixou ainda um pouquinho de acesso para ele para poder amaciar mais um pouco se não vai dar fim no motor que a montinha vai vir mais um carro mas ainda a gente pode fazer um outro vídeo depois que ele estiver bem satisfeito eu vou dar mais um ajustado mais ajuste acho que vem um cavalo um e meio aí para ele gostar e dar mais um top speed aqui ela deu uma engasgadinha de baixo ali tipo uma faltinha mas ali ela deu uma oscilação ali por causa acho que de roda transmissão mas foi assim mano mostra aí o que deu de cavalinha para galera os números é mas deu um pico bom aqui ó ó deu um pico aí de quase 24 cavalo aí ó 23 cavalo e meio mas tá top mano motorzinho varetinha ó não tá ruim não viu ó motorzinho aí para o dia a dia na gasolina lógico se colocar essa moto no álcool aí já ganha mais uns dois cavalos só de pôr o álcool esse motor aí dá para tirar nele de acerto é uns 27 cavalos assim dá se a gente trabalhasse para isso sim mas não é a ideia hoje né é a moto é de dia a dia a moto para andar na rua não é a moto para correr né mano então vamos deixar o cliente ficar satisfeito por um tempo e depois a gente dá mais um upgrade para ele vai gostar é isso aí rapaziada então ó essa foi a cavalaria do do vareta piratão motorzinho aí piratão então luplificação por fora cabradorzão xe 350 moto na gasolina motinho para o dia a dia moto do sítio que você falou né a moto batei roça de verdade é mesmo se a galera pensar que é uma moto que tem 11 cavalos aí hoje em dia às vezes não tem isso uma moto dessa que já tá desgastado e tal hoje tá com 20 ó eu falar para você você montar um 70 tipo um 70 seco numa 150 é muito difícil tirar 20 com 20 cavalos é 21 é mano é difícil um 70 seco numa numa 150 sem muito comando cabeçote do time feito é casa de 19 cavalos 19 20 cavalos então você vê que 23 é uma fórmula boa você ficou ver aí praticamente quase 24 cavalos uma vareta então eu falei antes quando eu tinha um 67 com três eu passei uma vez veio 15 15 cavalos 15 só você só tem 10 é só daí demais agora porque é muito difícil tirar a cavalaria de vareta é muito difícil é muito difícil é muito difícil não tirar a cavalaria de vareta é vareta bate e pega tudo topa então é isso aí rapaziada esse foi o vídeo do vareta piratão aí mostrando a cavalaria dele vocês veem que não tem nada demais não é um negócio absurdo uma motinha simples aí então é isso aí o cliente tá fatisfeito moto tá durado já deu os mil quilômetros revisão aí de mil quilômetros na verdade já passou de biljar um pouco já passou um pouco vou falar para você aí já passou pelos meus testes esse motor aí que eu tô é mesmo você morre mas eu sou de macho desafio mesmo olha o cara tá ficando vaca com a moto agora a moto tá limpinha ai caramba o cara chegou aqui tudo surdo de merda de vaca é nada é nada é nada é nada é nada é nada aí rapaziada ó é moto de pista de rua de fazenda é de tudo toca boa e faz tudo rapaziada então é isso aí a gente vai falando por aqui deixa o like e se inscreve no canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau